Música 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 Senhoras e senhores, o Dia de Bahia do Brasil e dois estrangeiros de estrangeiros. Lembrem-se, é o primeiro favorito de hoje. E os estrangeiros de estrangeiros são Mr. Bean e o Red Cleaver do Pound Club. Primeiro temos a Lana. E depois temos a Minnie. Come on, everybody! The next one of is Pound Club! And then we have a Minnie! And then we have a Minnie! E aí E aí E aí E aí E aí E o líder líder deste fã-tend-e-chou-team é Joi! E o último líder do fã-tend-e-chou-team é Joi! E o último líder do fã-tend-e-chou-team é Joi! E o último líder do fã-tend-e-chou-team! Agora é o turno do fã-tend-e-chou-team! E o último líder do fã-tend-e-chou-team! E o último líder do fã-tend-e-chou-team! E o último líder do fã-tend-e-chou-team! Senhoras e senhores, este foi o Dende-e-chou-team! Mais uma vez, o Fábilos, muito obrigado! Muito obrigado! Este foi o 1. April de fã-tend-e-chou-team! Amo-te-chou-team! Não amo-te-chou-team, mas gostei-team! Tive uma boa noite! Tudo bem, senhores e senhores! Espero que vocês gostem! Tem dois mais shows amanhã, senhores e senhores! Espero que vocês gostem também do fã-tend-e-chou-team! Porque nós temos uma fantástica orquesta! Nós temos uma fantástica audiência! Tentamente vocês fazem isso perfeita! Então, pegue a dança-tend-e-chou-team, senhores! Tive uma vez mais uma vez! Tive uma boa noite!